Se matei, não briguei, se matei, rima de 3, 2, 1, rima Por isso que eu te mato como se fosse uma bexiga Eu te estouro porque eu trago uma viga Você não entende, é tipo uma intriga Te mato no boomback, boomback clássica, moda antiga Suave é a primeira do ano Errar é normal, pois errar é humano Mas você não entende que eu não saio vice Errar é humano, já duas é uma burrice Combina com você, com a sua lata Sem na maldade, nós te maltrata Pra você entender como que nós é virar lata Por isso que você fica embaixo da minha fata Esse gorda aqui você não supera Fala que um erro é bastante pra quem tem um tiro na guerra Você nunca foi bom, não exerce o seu dom Você gagueja nessas letras e quer falar que tem um papo bom Não é reto, não é ereto, sou abstrato Eu sou o cara que te acerta no compasso Tipo um calibre, eu já ouvi falar de colibre Já vi exaltar em asas e o anjo caiu no beat Quando eu rimo, tipo um anjo caído Eu sou o Lucifer e as cartas estão comigo Eu te fiz escolher a pílula, igualzinho o Morfeu Escolheu a vermelha ou a azul, as duas se fodeu Um escravo do sistema na luta, o revolucionário Tinha que escolher o lado da luta de um otário Tipo honrar o tal do presidente Tenha ele como pet e a mente como patente Barulho pra essa batalha, família E por além de rimas, a minha esquerda Barulho pra cima é de Nara Hoje respeito indiferentemente A minha direita, barulho pra cima é de Higgs Higgs 1 a 0, mas tudo que foi Boca! 30 segundos, Figgs 30 segundos, Figgs